Hoje nós vamos estar aprendendo a configurar e formatar essa placa-mãe aqui, pessoal. Essa placa-mãe aqui é uma MSI modelo 7788, o soquete dos processadores 1155, i3, i5 e i7. A memória dela é DDR3, suporta até 16 GB de memória. E a gente vai passar no passo a passo como configura e como é que faz uma instalação limpa nela com Windows 10. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramutec e vamos para o vídeo, pessoal. Para entrar na bios dessa placa-mãe, pressiona a tecla Dell. A primeira tela é a tela de apresentação da placa-mãe, onde vem dia, mês e ano, o seu horário. Aqui embaixo nas portas sata vem o gravador de DVD, vem um HD aqui, que é o disco rígido. Um pouco mais embaixo informa sobre o processador Core i3, o modelo do processador, e 3.4 GHz. Aqui embaixo vem a versão da placa-mãe, o 7788 MSI. Mais um pouco aqui informa a memória 12.288, 12 GB de memória. Esse computador tem um pente de 8 GB e a outra de 4 GB, somando 12 GB, 12.000 MB. Vamos usar as setas direcionais do teclado, aquelas setas para cima, para baixo, para os dois lados. Vamos usar as setas direcionais para o lado direito. Aqui na opção de Advance, a opção avançada, nós vamos ter que vir aqui, ativar essa função USB. Dá o Enter. Essas duas opções aqui têm que estar habilitadas. Se ela estiver desabilitada, você vai ter que deixar todas as duas aqui habilitadas. Voltando com a tecla ESC, seta direcionais para o lado direito. Aqui não precisa mexer nada. Aqui também não. Secure, se não. Que é segurança, no boot. Nós vamos fazer umas configurações aqui. Essa placa-mãe aqui, pessoal, é muito complicada ela para se formatar. Às vezes ela formata nesse modelo aqui, modo de boot. Vocês jogam aqui, ela em modo de boot. Legacy mais o F. Se por acaso você não conseguir boot dessa maneira aqui, vocês voltam nela aqui, dão Enter e vocês selecionam o F. Porque às vezes, quando eu quero formatar nesse modo F, essa placa-mãe aqui não deixa, não dá boot. Aí quando eu venho aqui e altero ela para Legacy mais o F, ela deixa da ordem de boot. Vocês tentam as duas opções. Aqui na primeira parte aqui, vocês vêm aqui, dão Enter. Vocês vêm aqui e selecionam o seu dispositivo. No meu caso, é o gravador. Primeiro boot. No segundo boot aqui, eu venho aqui e posso jogar o meu disco rígido. Então, o meu bio está preparado para a ordem de boot. Então, a configuração correta para formatar é dessa maneira. Depois, se antes da configuração, vocês clicam na tecla F10 do seu teclado e ela vai perguntar se você quer salvar ou não. Setas direcionais, IES ou Nô. Você selecionando então o IES que você quer formatar. Em seguida, você pressiona o Enter do teclado que ela vai direcionar o dispositivo de boot, pessoal. Então, chegamos aqui na primeira tela de configuração do Windows. Chegamos aqui, então, porque a nossa configuração lá do BIOS foi corretamente. Então, vocês fazendo esse procedimento, vocês vão alcançar essa tela pelo DVD ou pelo pendrive bootável. Vamos começar. Teclado ou método de entrada, vocês vão tirar aqui de Português Brasil a BNT. Vão colocar em Português Brasil a BNT 2. Em seguida, vão clicar em Avançar. Em Avançar, esse link aqui, pessoal, de reparar o computador, é onde clica aqui para entrar na tela de opções avançadas de inicialização, que é o modo avançado onde você faz o reparo quando dá erro no sistema, aquela tela azul. Vamos clicar aqui, então, para avançar e instalar agora. Nessa próxima tela, que é a tela de ativar o Windows, se você tiver um serial válido, você digita o teu serial aqui. Se você ainda não tiver uma cópia original do Windows com serial, você clica aqui, não tem uma chave do produto, clica aqui, não tem a chave do produto. Mais tarde, vocês ativam. Aqui, escolha o sistema operacional que você quer instalar. Aqui vem as versões, está a Home, todas as linguagens, Education, Pro. Eu gosto muito da Pro ou Home, todas as linguagens. Vamos aqui instalar o Windows 10 Pro. Clicando em Avançar, vamos continuar com as configurações. Avise termos de licenças aplicáveis. Aqui tem os termos da Microsoft. Quem não leu, é bom ler tudo para ficar ciente. Em seguida, clica aqui, aceito os termos de licença. Depois, vocês clicam aqui em Avançar. Que tipo de instalação você deseja? Ela manda duas. Atualização e personalizada. Como você é iniciante, clica aqui em Personalizada. Instalar apenas o Windows Avançado. Aqui, pessoal, é a área do disco rígido. O que quer dizer o disco rígido? É o seu HD ou o seu SSD? Todos os dois discos rígidos, onde é armazenado o sistema operacional, como todos os seus arquivos em geral. Como vídeo, fotos. O sistema, pessoal, essa área aqui do sistema, se a de vocês estiverem selecionada aqui, vocês podem ver aqui que embaixo tem um alerta. O Windows nunca é instalado aqui nessa parte do sistema, porque fica em alerta, o amarelinho. Amarelinho, está vendo aqui? Vocês sempre instalam o sistema operacional na partição primária. Clicando em Recuperação, vocês notam que tudo fica com alerta. Então, todo o sistema operacional é instalado aqui na partição primária. Depois, pessoal, vocês veem aqui nessa partição primária, com ela selecionada, vocês clicam aqui em Formatar, e vocês clicam OK. Essa partição aqui, ela vai ficar zerada, que é a partição primária. Vocês selecionam ela, só clicar aqui em Avançar. Chegando nessa tela aqui, vamos começar com a região. Isto está certo. Já vem pré-configurado o nosso país Brasil. Vocês veem e clicam em Sim. Este é o layout do teclado correto? Se você também usa outro layout do teclado, pode adicioná-lo em seguida. Vamos aqui, selecionar o Português Brasil ABNT 2, por causa do CDI. Está mais atualizado, dos assentos. Vamos clicar em Sim. Quer adicionar um segundo layout do teclado? Vamos clicar aqui em Pular. Agora é a página da rede. Vamos conectar você a uma rede. Para concluir a instalação, você precisará se conectar na internet. Eles estão pedindo para você conectar, mas não precisa se vincular a Microsoft. Porque se você começar a instalação do Windows conectado na internet, vão te pedir um e-mail. E mesmo se você não estiver conectado, ele vai insistir para você conectar. Nunca conecta, tá? Clica aqui ao lado esquerdo aqui. Eu não tenho internet. Em seguida, ela vai forçar a barra para de novo a gente poder conectar. Aí, há mais informações a ser descoberta quando você se conecta à internet. Vocês leiam tudo, ó. Eles querem que você conecte aqui, ó. Conectar agora. Mas tem essa função aqui ao lado esquerdo, ó. Continuar com a configuração limitada, para você não colocar e-mail. Vamos dar um clique aqui. Quem usará esse computador? Que nome você deseja usar? Avançar. Aqui, vocês vão dar o nome desse computador. Em seguida, vamos clicar em avançar. Nessa próxima página aqui de conta, cria uma senha fácil de memorizar. Escolha algo que seja fácil de lembrar para você, né? Aqui, se você quiser colocar uma senha, você coloca uma senha. Em seguida, vocês vão repetir a senha e depois vão pedir uma dica. Vamos lá colocar uma senha aqui, ó. Vou inserir uma senha e vou clicar em avançar. Se você não quiser a senha, é só clicar aqui direto. E avançar direto. Vou colocar uma senha. Já digitei ela. Agora diz aqui, ó. Confirme sua senha. Digite sua senha pela última vez. Eu vou digitar aqui, ó. Avançar. Aqui, ó. Crie perguntas de segurança para essa conta. Para caso você esquecer sua senha, escolha três perguntas de segurança e certifique-se que a resposta sejam inesquecíveis. Tá, pessoal? Aqui, vocês usam dessa maneira aqui, ó. Vamos ver aqui. Qual o nome da cidade em que seus pais se conheceram? Vamos aqui, ó. Uma suposição. RJ. Avançar. Segunda pergunta de três. Clica aqui de novo. Qual o seu apelido de infância? Você bota aqui qualquer coisa. Qualquer nome. Avançar de novo. E a terceira, última dica aqui que eles pedem. Qual o nome de seu primo mais velho? Só escolher uma pergunta aqui. Qualquer pergunta. Vou botar aqui, ó. Márcio. Vocês só estão respondendo e cliquem em Avançar. Permitir que a Microsoft e os apps usam a sua localização. Clique em Não e Aceitar. Localizar meu dispositivo. Clico em Não e Aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Clica nessa última e Aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação. Clique em Não. Aceitar. Isso aqui é tudo propaganda da Microsoft, pessoal. Vocês que quiserem ler antes, podem ler, tá? Tem experiência personalizada com dados de diagnóstico. Clique em Não. Aceitar. Permitir que o app use a ID de anúncio. Clique em Não. Aceitar. Deixa Cortana ajudar você com suas tarefas. Esse recurso aqui do Windows 10 e 11 é muito pesado. Se você tiver um computador possante rápido e saber usar Cortana, vocês cliquem em Aceitar. Caso vocês não conheçam a Cortana aí mesmo, assim você tem um computador um pouco lento, clique em Agora não, que esse recurso é um bocado pesado. Eu vou clicar aqui em Agora não. O Windows permanece atualizado para ajudar a proteger ele no mundo online. Já, já, agora vamos abrir a área de trabalho aí. Essa é a última informação que ele manda sempre na tela. A partir dessa mensagem aí o nosso sistema operacional vai ser aberto aí. Nosso sistema operacional então, pessoal, instalado com sucesso. Acabou agora. Demorou em torno de 1h15 para poder fazer essa instalação. Sistema zeradinho. Agora é só você fazer as configurações dos aplicativos que vocês usam aí. Nosso canal fica por aqui. E até amanhã. Fui, tchau pessoal.